Alô menino, estamos aqui agora no programa meu, hoje temos uma entrevista especial, hoje no esporte interativo comigo Danilo Cordeiro, daqui a pouquinho ele vai estar falando com nós professor Amaral, daqui a pouquinho agora vamos passar para as vinhetas da rádio. Rádio XXZ para todo lugar que você for, baixe agora mesmo, Rádio XXZ, siga a Rádio XXZ no Instagram, arroba Rádio XXZ Oficial. Alô menino, estamos aqui agora, então primeiramente bom dia professor Amaral, muito obrigado por ter disposto o seu tempo para estar aqui com a gente hoje aqui na rádio e participando aqui conosco, um prazer ter você aqui professor Amaral. Boa tarde a todos, o prazer é todo meu, de ter essa oportunidade na rádio esporte interativo e hoje nós vamos falar de terapias naturais que é acupuntura, tratamento de dor emocional, dor no joelho, inchaço nas pernas, acupuntura abrange o corpo todo. E a terapia corporal que é as artes marciais, que cria as defesas do corpo para vários tipos de doenças, como até com vídeo, resfriados e etc. É isso aí professor, rapaz tem uma lista extensa de esporte que você pratica, você faz boxe, krav maga, karatê, explica aí para a gente como é que é. É, comecei lá atrás, né, lá atrás, minha mãe, ela fez um sapo de estopo, ela fez um kimone para mim, aí eu era, fiz karatê no colégio, no Instituto Alba Luísa, fui lá, eu joguei redibol, fui um dos goleiros de redibol, bem conhecido em Duque de Caxias, né, do Instituto Alba Luísa, aí passou algum tempo depois, né, alguns anos, com 26 anos, eu cheguei aqui em Goiás, conheci a minha esposa, que eu amo muito, né, eu queria também falar, né, do Dia das Mulheres, né, queria o mês da mulher, né, dar os parabéns e falar também, né, dar os parabéns para minha esposa também, né, que me incentivou demais nesse Goiás, né, eu sou carioca, é da Goiânia, né, aí cheguei em Anicum, ela administrava um hotel da família dela, né, e a gente se conheceu, a gente foi para lá, eu não sabia muito o que fazer, porque eu era, jogava futebol de areia, né, e resolvi fazer uma escolinha de futebol de areia, ela me apoiou, a família dela me apoiou também, né, e estudei, fiz a administração, o pai dela me ajudou, formei em administração de empresa, agradeço a família, né, o meu sogro, e ele me incentivou a fazer o Karatê, continuar o Karatê, que chorou em Rio, né, eu acordava de manhã cedo, ele acordava a família toda para estar levando para o Karatê, ele levava todo mundo para o Karatê, aí eu fiquei 20 anos treinando com o professor Walter, né, na academia, onde era do Pedro Mizzicampi, e ficou com o Resende, a Resende ficou dando aula para a gente, eu peguei a faixa preta com o Pedro Mizzicampi depois, né, que trouxe o Karatê para Goiás, que deu faixa preta para muita gente, deu para o Resende, né, e logo após, voltando um pouco atrás, né, nós fizemos um evento lá na cidade, na aniversário da cidade, muito forte, né, de trazer um atleta que é o Júnior Negão, né, e as pessoas não ficaram muito assim, não acreditaram muito que eu ia conseguir levar esse atleta no futebol de areia, e a gente trouxe, né, pagou, pagou as passagens dele de dinheiro, né, na aniversário da cidade, e lá em Anicunde, eu sou conhecido, porque eu fiz a escolinha de futebol do Amaral, ele ajudou muito as crianças na época, na época, né, e foi, aí continuou, como aí a gente fez uma, fizeram uma reportagem das cidades, né, e fizeram uma, um amor de carnaval, né, na época, falando sobre a caprichosa de Pilares, em 2001, homenageou Goiás, né, procurei, encontrei minha morena, caprichei, valeu a pena, te quero muito amor, somos iguais, sou caprichosa, sou amor, sou Goiás, coincidência combinou, né, eu sou casado com uma goiana, e aí violou amor de carnaval, aí fizeram uma, fizeram uma, como é que é, uma matéria, né, aí colocou tudo isso, e hoje eu tenho, hoje eu, é amor demais, né, mas hoje eu tenho a minha mulher tatuada no braço, a beleza é você, Vaninha, né, uma música também, na época, eu sou muito galanteador, né, aí numa época, eu, tem uma música do Bebeto que é muito parecida, a beleza é você, menina, menina, no seu jeito de olhar, né, aí eu cantei essa música, a beleza é você, Vaninha, Vaninha, no seu jeito de olhar, o sucesso é você, Vaninha, Vaninha, no sorriso que dá, aí ela achou muito bonito, ela não conhecia a música do Bebeto, ela só revertiu o nome, ela achou muito bonito, e aproveitando o mês da mulher, né, queria fazer essa homenagem, fiz, né, consegui fazer. Tá certo, professor, e você é faixa preta há quanto tempo? Eu sou faixa preta desde 2014, que eu peguei com o Pedro Mizzicampi. Assim, aqui na, pelo Taekwondo, tem várias federações aqui no estado de Goiás, e como é feito no Karatê e no Krav Maga? Existe federações ou não, cada um por si, como é que é que funciona? Não, não existe a federação, eu sou de uma federação de Krav Maga, lá eu fui muito, poxa, só tem que agradecer a federação que eu estou, a ver o Wilson Nogueira e o coordenador Luciano, né, lá é disciplina, lá é formidável, inclusive aqui no Jardim América, a federação. Eu sou instrutor de Krav Maga, fiz pós-graduação em Krav Maga, né, e agradeço o meu mestre, que é o Wilson Nogueira, me deu muito apoio, me abraçou, lá é uma família. Então quer dizer que existe federações e tal? Existe, inclusive tem uma aqui no Jardim América, o Wilson Nogueira. Ah, entendi. Professor, e me explica, as artes marciais tão belas de fazer, né, que é o Karatê e o Krav Maga, o porquê que o senhor acha que não é um esporte olímpico? O Krav Maga, ele é um sistema de defesa israelense, né, ele não é, ele não tem competição ainda, né, ainda não existe. Ele é uma de origem israelense, né, repetindo, ele trabalha um sistema de defesa, né, como é que se diz? É um sistema de defesa pessoal, de origem israelense, que consiste num método de combate corporal e contato, né. Eficaz, trata-se de uma forma de luta, defesa pessoal, que tem como objetivo principal salvaguardar de interesses de defesa, honra de todos os seus participantes. Então quer dizer, professor, que não existe competição, é apenas uma forma de aprender uma arte marciária? De se defender. De se defender? De se defender. Ah, então tá certo. Professor, eu também tava olhando o seu currículo aqui, o BOX, como que é o BOX pra você? Você dá aula de BOX ou ainda não, só pratica mesmo o BOX? Eu dou aula de BOX, sim. Eu trabalho com a terapia corporal, né, as artes marciais, o Cravo Nagar também, que é um sistema de defesa, você exercitando o corpo, você cria defesas pra evitar doenças, como a própria COVID, né, e outras coisas, etc. O BOX, meu curso foi com o Newton Freitas, que é o irmão do Popó, aqui no setor marista, a academia dele é aqui no setor marista. E eu fiz o curso de coach com ele. Fiz, porque eu tenho um tempo lá treinando com ele, né, com a manopla. E tem uma federação, eu sou da federação de técnico de BOX. Entendi. O BOX já é olímpico, né, professor? O BOX já é olímpico, o BOX já é olímpico, isso. E eu dou aula de BOX. E eu vi um vídeo seu, parece que é um vídeo, ou uma foto, não sei, você treinando com o Popó. Você já teve essa honra? Ah, eu tive essa honra, sim. Quando eu tava fazendo o curso de técnico de BOX, ele tava me orientando, né. Ele tava junto com o irmão dele lá, que é o Newton. E o Newton também dá aula de personal de BOX. Eu também dou aula também de personal de BOX. Eu dou aula aqui na Rua 10, né. E é um exercício, é uma atividade que é pra todas as idades, né. Eu recomendo a todo mundo movimentar o corpo, tirar dor, descomunas, tirar dor de tudo. Eu trabalho com, igual eu falei, eu trabalho com a terapia natural, que é a acupuntura, e a aurico. Com a imunidade, né. E trabalho com a terapia corporal, que é as artes marciais. E trabalho com exercício de ansiedade também. Então você acha que, exercício, professor, você acha que ele ajuda pra imunidade do corpo? Oxi. A gente não tem que procurar quando adoecer. Você tem que fazer tudo antes, né. Isso aí é uma terapia natural, que todo mundo procura. Você não tem que adoecer pra procurar. Você tem que já se prevenir. fazer, tem muito tratamento de aurico, principalmente na orelha e semente. Pô, é formidável. É, junto com as atividades físicas, né. Tô jogando pra mim, porque o boxe, o cravo, o magal, o karatê. O pessoal vem fazer a aula comigo e já pergunta, né, o que que ele pode estar fazendo. Não, ah, eu tô com dor lombar. A gente faz o tratamento. Entendi. Então você já, o útil é o agradável, né, professor? Eu junto o útil é o agradável. Isso aí. Professor, e você acha o seguinte, você acha que, por exemplo, como eu faço taekwondo, que é a minha área, que eu sou professor formado faixa preta, primeiro dano, né, já dei aula, agora tô meio, voltei agora, mas a pandemia vai, me atrapalhou um pouco nessa dinâmica de dar aula. Mas deixa eu te perguntar, professor. Você acha que o karatê, vamos botar pro karatê. O que que você acha que falta pro karatê ser olímpico? Porque o karatê já tem competições, né, o karatê já, eu já vi várias competições de karatê, inclusive de alto nível, né, e por que que você acha que ele ainda não virou esporte olímpico? Eu vou falar que eu realmente, eu vejo na arte marcial, eu não tenho preconceito com arte marcial e eu também não quero criar uma religião, né, então eu, todas as artes marciais, eu sou apaixonado, né, eu, então eu acho que foi o seguinte, que é o seguinte, as pessoas têm um ego muito grande e tem que, não quer ter, nós aprendemos a respeitar um o outro e as demais artes marciais, e eu aprendi muito com meus mestres, né, eles sempre falam, a gente tem que respeitar as outras artes marciais. Eu acho que é um pouco de egoísmo, né, um pouco de, um pouco do ego, por isso que não virou esporte olímpico. Então vamos dizer politicagem, então, você acha que é política que, isso, eu fiquei sabendo uma época que o taekwondo ia sair das Olimpíadas, não ia ser mais um esporte olímpico, acabou que eles não conseguiram tirar o taekwondo e ainda vai continuar sendo o taekwondo, mas assim, eu acho que o taekwondo, ele virou, depois que ele começou esse ano agora, há uns três anos atrás, começaram a inventar demais no taekwondo, né, essa politicagem, igual a gente tá falando aqui agora, o porquê do esporte não vai pra frente, é que a gente acha, igual professor, no taekwondo tem as bolsas atletas, que ajuda dos atletas. Isso. Eu estava comentando no programa passado, né, mas assim, a gente não sabe como que funciona, nem se é sorteio, eu não sei, eu sou atleta, sou professor, eu não sei, entendeu? No karatê, no boxe ou no Krav Maga, existem essas bolsas atletas ou não? Eu, no meio que eu estou, eu ouço muito falar, o karatê vai virar profissão, é, quer dizer, as artes marciais vão virar profissão, né, que já tá no congresso, só falta assinar lá, né, eu acho que eles estão pegando as pessoas erradas pra entrevistar, ele pega um camarada que não, vai lá, ó, é um camarada que não sabe nada de karatê, e aí quer debater, ele acha que tem que debater com pessoas que realmente entendem, né, realmente entende, tem muita gente incompetente aqui em Goiás, muita gente. Desculpa, o que você falou mesmo, pra ele não perder o raciocínio? É, sobre a forma de que se funciona, é, bolsa atleta no esporte. Funciona, funciona. Se vocês tem no karatê ou no Krav Maga e no boxe. Tem, mas é o seguinte, né, eles tem que se unir, né, nós temos, né, nós temos que se unir, nós, das artes marciais. É, eu vou, o karatê, ah, é o boxe, não, não é religião, não, é todo mundo, é artes marciais, pô, não é? É isso aí. Não, mas assim, é, como assim, eu tô te perguntando, porque eu não sei a forma que é feito, a seleção, se é sorteio, se não é, é, das bolsas atletas. No karatê tem a bolsa atleta ou não tem a bolsa atleta? Ou é apenas paga a mensalidade e só? É. Porque eu vi uma vez, é, um pessoal do karatê que ia viajar, eu acho que pra fora, eles tinham classificado pra competição fora, e eles foram até pedir dinheiro no sinaleiro. Isso é verdade. Então, quer dizer, eu não sei se a federação apoia os atletas ou se não deixa de apoiar. E, 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 o que que você pensa sobre isso? Do apoio do atleta das federações? Você acha que a federação apoia realmente, ou só apenas um nome, federação? Eu, eu, eu sou um cara que, eu tô, eu tô da federação de karatê também, que é o presidente, é o Bruner, é o Bruner, né, um ótimo, me acolheu muito bem, me recebeu muito bem, me abraçou, federação de lutas, né, o Bruner. Ele ajuda, cara, eu vejo ele ajudando os atletas, né, só depende da, da, como é que fala, da confederação, né, depende da, das pessoas, é aquilo que eu falei pra você, se todo mundo se unir, né, um quer tirar, um aproveita do outro, eu acho que tá tendo, é uma política, política, mas tem, as bolsas, as bolsas, elas existem, elas existem, mas eu não tenho ainda, essas informações que eu posso dar, mas tem gente que, que pode estar explicando pro senhor melhor, a minha federação mesmo, a de karatê, ela ajuda os atletas, ajuda, ajuda muito, essa do, que eu estudo, o karatê, aí também do Cravo Magá também, eles ajudam, ajudam muito. Entendi, então quer dizer, mas existe, mas assim, só não sabemos a forma que é feito, né, isso aí que a gente tenta tirar algumas dúvidas, até pro ouvinte da gente que participa de competições e faz, que também não sabe, né, então quer dizer, e como que é feito, o professor, como que é feita as eleições pro presidente da confederação ou da, da, da sua federação, como que é feito, tem uma, eles bolam um jeito lá de dar uma votação ou não, é você que vai ser e você vai ser o mestre agora e vai comandar a federação, como é que funciona isso aí? Olha, vou falar, porque o que eu conheço, né, e vou falar da federação minha de Cravo Magá, eu, é muito, é muito organizada e quando eles dão apoio aos alunos, né, os instrutores, tem muitos colegas, colegas meus como o Breno, né, ele é um instrutor de Cravo Magá, a federação deu muita oportunidade, hoje ele só trabalha com isso, né, eu também trabalho com isso, né, e quem me apoia é a federação de Cravo Magá e a de Karatê, né, do Brunet, o Box também, o Nintin tá sempre conversando comigo, mas eu ainda, eu também não tenho, é, não tenho, assim, essas informações, né, eu ainda também não tenho essas informações, mas os meus mestres da federação sabem, né, que falam muito, né, que tem muita politicagem nisso aí, ah, eles querem fazer um conselho de artes marciais, um conselho de artes marciais, e aí tem um Cref também que tá envolvido nisso também, o Cref, o Conselho de Asmã de Educação Física, né, que resolveu pegar as artes marciais, né, não, caiu, não sei se você ficou a par disso, Rapaz, eu fiquei sabendo dessa situação, mas é aquele negócio, as federações são muito egoístas, cada um quer o seu, isso, é isso aí, não importa com a outra, entendeu, isso, tanto é que isso acaba virando rivalidade até entre atletas, eu conheço atletas que falam assim, ó, eu não gosto pulando do Muay Thai, porque Muay Thai não é isso, não gosto do Taekwondo, porque o Taekwondo é isso, então, quer dizer, eles acabam criando uma situação de que chata, que ao invés de juntar, né, porque agora, eu tava falando no programa passado, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, de ter uma hora de programa falando só de artes marciais, na minha época que eu treinava, não tinha, era só futebol, você tinha 50 minutos de futebol e 5 minutos de você falar resumidamente do seu esporte que você faz, então, quer dizer, a gente tá dando espaço agora, pras pessoas virem aqui e falar o que tem vontade de acontecer no esporte, o porquê que tá acontecendo no esporte, dos seus alunos, da sua federação, se tá funcionando, se não tá, porque aqui é um espaço da gente abrir a boca, entendeu, da gente falar do que tem a vontade, igual, eu acho que o cara vai margar, tinha que ser um esporte mais valorizado, entendeu, eu acho que o cara até tinha que ser unido, mas o porquê disso, o porquê dessa politicagem, você que dá aula, quantos alunos você tem, assim, hoje com você? Eu tenho, com essa pandemia, como eu tô trabalhando com a acupuntura, aí já é mais uma ferramenta que eu uso, e aí eu tô com mais ou menos cinco, seis alunos, individual, sabe, personal. Ah, não, entendi. Então você tá mais... É um trabalho novo também que eu tô fazendo, juntar. O novo, como é que fala? É o novo tempo, né? É o novo tempo. A gente teve que adaptar tudo, né? Isso. Mas, assim, me conta aí um pouco da história sua com o Karatê. Ó, o Karatê, daqui que eu cheguei aqui em Goiás, continuei ele, né? Vou contar a história, né? Eu acho que eu já contei, o meu sogro, ele incentivava, ele incentiva, ele incentiva a família ao esporte. Ele passava na casa de cada um, e buscava quatro horas da manhã. Minha esposa também é faixa verde, de Karatê. O Jorge mesmo, ele também. Jorginho que tá até escutando a gente. Jorginho, um grande abraço pra você, viu? Emporio da Praça, Emporio Oeste, Emporio Nova. Um abraço pra você, meu amigo. Rapaz, você lutou Karatê? O que é isso, hein, Jorginho? Pode continuar, professor? É um cara que sempre... Eu... Eu não tenho que falar, eu só tenho que falar coisa boa dele, porque ele me ajudou muito, né? O seu Walter, né? É, o seu Walter. Ele jogou... Ele deu a vada de pescar pra todo mundo, exceto... Pra mim, eu valorizo muito ele, entendeu? Por... Até mesmo porque eu sou hoje. Hoje eu tô terminando minha pós de acupuntura, que é uma especialização muito... formidável, né? É uma especialização que todos... Muitos médicos já... Fazem também a especialização, né? E o Karatê na minha vida foi formidável. Foi tudo por causa dele. Aí eu... Aí eu cheguei onde que eu tô agora por causa dele também. Então você é faixa preta de Karatê. E tem pós e graduação de Krav Maga. Pós. Eu fiz a pós, né? Na federação do Veluílson Nogueira mais o coordenador Luciano. Como que funciona esse esquema de faixa no Karatê? Porque no Taekwondo é o seguinte, é branca, amarela e por assim vai. Como que funciona do Karatê? Do Karatê, Chorin Rio, né? Porque eu fiquei Chorin Rio há bastante tempo. Hoje eu tô na federação do Brunê, que é Shotokan. Mas na federação Chorin Rio é assim. Faixa branca. Aí depois vem a amarela. Aí depois vem a laranja. Aí depois vem a azul. Aí depois vem a verde. Depois vem a roxa. Marrom e preto. Isso aí é o Chorin Rio. Então quer dizer que cada federação tem um estilo diferente? Tem um estilo diferente. Ah, entendi. Então é a mesma coisa, né? No Shotokan ela tem tem a branca, amarela aí vem a vermelha. Shotokan é o estilo. Mas Karatê é tudo igual. Tudo igual. Karatê é tudo igual. Suto. Entendi. Então quer dizer aí quando você chega na preta pra você ser mestre tem... Porque no Taekwondo fala dan, né? Fala dan. Primeiro dan. Primeiro dan, segundo dan, Eu sou primeiro dan, faixa preta. Ah, entendi. Aí pra você ser mestre no Karatê ele é qual dan? olha, eu dou aula de Karatê mas o Karatê ele tem muita matéria. Tem o Kihon Kihon é são Kihon número 3 são várias mas no Taekwondo fala Ponsê que é matéria, né? É matéria. Aí tem o Katá tem o Katá o Katá é muito difícil muita concentração é uma luta imaginária entendeu? Uma luta imaginária você faz o Katá como se estivesse lutando com alguém mas é invisível é muito difícil você tem que ter concentração trabalhar a respiração é até bom pro convite porque o Karatê ele também trabalha a respiração eu acho que o Karatê ele é muito difícil mas eu você chegou você chegou o primeiro dan você pode dar aula faixa preta você pode dar aula aí você tem que estar buscando sempre conhecimento né? Não, mas assim eu falo assim pra você ser mestre mestre mesmo no Taekwondo é terceiro dan pra cima você é mestre é tu vai quarto dan você ainda é mestre quinto dan você já começa a ser grã-mestre isso e no Karatê tem isso também ou não? tem, tem você vai primeiro dan segundo dan terceiro dan quarto dan quinto dan sexto dan sétimo dan o oitavo dan e décimo dan depois a coral a coral entendi uma coisa que eu sempre achei errado uma coisa que eu sempre achei errado no Taekwondo os valores absurdos que são os exames de faixa quando você vai fazer exame de faixa tem um valor cobrado inclusive quando eu fui fazer faixa preta eu achei que ia ter que vender o cachorro o papagaio porque rapaz o trem é caro foi três salários mínimos na época que eu lembro quando eu formei e quanto que é pra formar faixa preta no Karatê? é o seguinte isso é um meio é um meio do professor ganhar dinheiro realmente eu não estou também falando mal mas é um meio de ganhar dinheiro além da mensalidade porque o aluno ele quer ser graduado vou faixa amarela mostrar pro pai lá aí no dia do exame vai o pai vai o filho vai o pai vai a avó vai todo mundo ver mas você concorda comigo professor que tem valores que as vezes ultrapassam o limite acho que sim porque assim as vezes tem gente Ricardo Mery que está aqui do meu lado meu amigão hoje não quis ficar aqui comigo eu estou aqui só no segredo inclusive posso dar uma pausa rapidinho? na hora eu quero só fazer um comercial pode fazer um comercial enquanto vocês bebem uma aguinha vão conversando eu que estou aqui camuflado meus ouvintes meu povo eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês enquanto eles se preparam enquanto eles vão aqui bebendo essa aguinha eu quero falar um pouquinho pra vocês da rádio XYZ que está ao vivo para todo o Brasil Norte, Sul, Leste, Oeste pelo aplicativo pelos sites parceiros e também pelo Facebook essa entrevista vai ir totalmente ao Youtube então se você não pegou ela do início ao fim você pode ver imagens lá também tá certo? lembrando que estamos ao vivo em áudio e imagens pelo aplicativo também meu povo ei coisa boa só lembrando que a rádio XYZ faz parte da rede XYZ de comunicação ou seja nós somos mais que rádio nós somos uma empresa inteira de entretenimento publicidade e propaganda se você quer crescer as suas mídias sociais quer levar para a sua empresa para ser vista no Google Facebook Instagram Youtube você pode nos procurar nós fazemos toda a estratégia de anúncios para a sua empresa anuncie na rádio você quer aparecer por exemplo para todo o Brasil mas claro principalmente Goiânia você pode procurar a rádio XYZ para estar aparecendo aqui como muitas outras quero mandar um grande abraço para todos os nossos patrocinadores e lembrar que você também pode se tornar um patrocinador oficial por exemplo do programa Esporte Interativo com Danilo Cordeiro e muitos outros então entre em contato com a gente e o que precisar estamos à sua disposição meus ouvintes e lembre-se nós amamos todos vocês Danilo muito obrigado pelo espaço meu amigo e tamo junto sempre ô Ricardo Mel rapaz esse homem é gente boa o professor pensa no bacana esse cara é gente boa demais então professor ah ô Brasil é professor então voltando a questão igual eu falei para o o Ricardo Mel quando a gente fez o projeto de montar o programa eu falei Ricardo eu quero aqui para mim descobrir o que é a arte social é na vida da pessoa mas eu também quero saber o que passa por trás dos bastidores assim se fala eu vou explicar uma coisa eu tenho eu tenho um amigo meu ele é médico o doutor Elias Mauro Mendonça ele de cada um um pouco ele de cada de cada pessoa ele é ele é médico e professor ele falou você sabe que você faz uma terapia não você dá aula de terapia você é você é professor de lúteis e a e se você fazer a acupuntura você vai saber o soco você vai trabalhar com o emocional você vai saber como que você vai perder o medo a acupuntura é aquele negocinho da agulha professor é da agulha é agulha ela é muito expansiva ela trabalha com muita coisa e essa agulha não dói não professor não não dói não dói eu tenho medo de fazer esse trem eu tinha vontade mas eu tenho medo de ver aquelas agulhas porque eu tenho medo de agulha sabe professor mas assim eu fiquei sabendo que é muito eficaz né professor ela é local como é que ela é é o seguinte a gente trabalha com uns porcos sei lá um aluno chega lá e fala estou com dor no ombro aí você faz um agulhamento cranial que é no crânio que não tem perigo nenhum na parte da lombar você faz aí faz um tratamento como futuramente a pessoa passa aquela dor né com o treinamento aí a pessoa já dependendo do treinamento que ela vai eu quero fazer o boxe eu estou com dor no ombro aí a gente vai fazendo tratamento com as agulhas e é eficaz entendi mas a cultura funciona só com esse esquema das agulhas ou tem outra forma não trabalha com aurico também aurico como que funciona eu não quero agulha eu quero semente né aí nos pontos da orelha também tem no ombro da parte genital entendeu perna para se desinchar a perna entendeu a orelha também ajuda muito então quer dizer que para quem faz esporte é muito bom então isso associado associado ao esporte é formidável entendi professor e me fala uma questão aqui que também me perguntaram muito uma época que eu fazia taekwondo e eu não sabia responder né é para você ser mestre basta apenas você pagar o exame de faixa ou como é que é você tem que ser bom mesmo cara tem que ser bom tem que ser bom por isso que está eu vou te falar um negócio eu já vi mestre o Ricardo Mello que o cara não dá conta de falar nenhum oi em coreano em taekwondo mas é faixa preta mas por que porque pagou então acho que igual a gente estava conversando é política demais e o povo quer dinheiro demais em vez de demais técnicas é muita pouca técnica vai muito faixa preta no estado de Goiás que eu vejo que eu já vi alguns faixas pretas lutando em competição que eu falava não é para ti que esse cara faixa preta você está entendendo então como é que funciona lá lá tem esse negócio também ou tem o faz me rir que fala mais alto a gente na nossa federação pelo menos a do Karate do Brunet e a do que eu estou do Nogueira eles são muito rígidos muito rígidos mesmo cobra da gente demais perfeição até o solto que a gente solta a maneira que a gente procede com os alunos ele chama a atenção um professor tem que chegar antes do aluno tem que estar lá o aluno chegou é quer dizer as artes marciais pelo que eu conheço ela exige o horário o tatame sempre limpinho e o professor chegar primeiro antes que o aluno essa questão de horário disciplina o Taekwondo também isso eu tenho que muito agradecer ao Taekwondo agora a questão de horário ele sabe que eu chego aqui por exemplo o programa é meio dia eu cheguei 11h20 porque assim a gente já vai pensando uma coisa fazendo uma coisinha vai conversando então a disciplina do esporte eu ralei muito para chegar onde que eu estou mas ainda tem muito chão para frente ainda eu sou um cara muito humilde mas eu ralei eu ralei para o conhecimento que eu tenho eu ralei muito fui muito criticado a minha federação estava sempre pegando no pé da gente todas as federações que eu estou que a do Karate e a do Veruil eles pegam no pé da gente bastante sobre isso aí lá uma pessoa bem competente teve uma federação que eu participei aqui em Goiânia que não cabe a gente falar nomes mas teve uma federação que eu participei aqui que numa época um rapaz queria formar a mestre mas como só tinha dois mestres no estado de iguais dessa federação os caras não queriam fazer o exame de faixa pelo fato de ter dinheiro é por isso que está tendo essa polêmica porque o mestre que faz o exame de faixa ganha praticamente 90% do dinheiro que vai para o exame então quer dizer os caras não queriam formar o cara para não perder essa vocável então o que eu falo para você isso também existe no Karate no Krav Maga no Boxe como é que faz o Boxe como é que é a categoria do Boxe eu não sei falar desse pessoal picareta porque porque as minhas federações sempre foram boas sabe do que eu estou falando aqui eu nunca vi aluno nenhum passar de qualquer jeito na minha federação tanto do Karate desde que eu comecei o pessoal ensina muito bem o Karate com o Resende foi maravilhoso do João Resende Karate Pedro Mizzicani puta merda entendeu Pedro Wilson Nogueira que é a federação de Krav Maga o Brunet exige muito inclusive ele passou ele passou de graça isso aqui para nós é é primeiro socorro passou de graça para nós passou de graça a gente fez primeiro socorro eu também tenho outros cursos de primeiro socorro também e quer dizer eu não fiz nada na coxa então eu não eu sei que existe esse problema por isso que o Conselho Regional de Educação Física quer pegar as artes marciais porque existe essa picaretagem a gente quer formar um conselho só aí eu não quero ficar falando muito porque também não é muito eu também não sei muito mas o que eu ouço falar é que tem muita política envolvida nisso é assim mas em todo lugar em todo lugar eles querem tomar conta eles querem tomar conta de tudo em todo lugar tem isso professor eu vou pedir só um pouquinho do seu tempo porque eu vou dar o resumão que o pessoal está pedindo para mim que resumão é do dos nossos times goianos que o futebol nosso é mais tarde como é o nome do rapaz com Douglas Rocha mais tarde um abraço que você estiver escutando a gente mais tarde é com ele mas eu vou passar um resumão ontem todo esse time goiano fez bonito foi nossa rapaz Vila Nova ganhou do Atlético da Bahia 3x0 lá fora já trouxe um dinheiro mandou fazer o PIX mandou fazer o PIX mandou fazer o PIX o Atlético também goianiense ganhou fora de casa ontem 3x1 o outro também que já pediu fazer o PIX e o Goiás ficou só assistindo a televisão porque o time já está desclassificado a diretoria não se preparou muito bem para essa competição e os dois times agora representantes do estado de Goiás é o Atlético Vila Nova que está indo muito bem o povo está criticando muito o Goiás né rapaz está criticando demais mas assim eu acho que vai melhorar acho que vai melhorar acho que esse tem muito dinheiro do Goiás tem pouco tem dinheiro acho que esse negócio vai melhorar e tem outra coisa também quero mandar um parabéns para o Rafael jogador do Vila Nova que mandou eu conversei ontem com a esposa dele no direct do Instagram ontem foi o aniversário dele rapaz ele meteu uma bola no travessão lá e foi até o lance do primeiro gol parabéns Rafael pelo seu aniversário pela conquista de ontem e estamos juntos o que precisar estamos aí e vamos voltar agora com o nosso professor professor então quer dizer que você não gosta muito de falar da política do esporte não não é porque eu tenho muitos amigos e eu sei que tem o que eu estou falando a gente tem que parar de ser egoísta e se unir e o meu conhecimento que eu peguei foi todo em Goiânia foi do Rio de Janeiro eu sou apaixonado pelo meu estado que é o Rio de Janeiro mas sou muito apaixonado também por Goiás o pessoal me acolheu muito bem então todas as pessoas que eu tive graças a Deus nas artes marciais são pessoas competentes então mas eu sei que tem esse lado negativo das artes marciais eu não tenho preconceito com nada sou do Karate só faz sua parte como se diz outra sou do Karate o Taekwondo é bem vindo se tu me chamar falando vamos fazer Taekwondo eu faço Jiu Jitsu eu gosto também o Karate tem um pouco de tudo o Krav Maga também tem um pouco de tudo ele tem um pouco de queda né falando nisso de enrolamento falando nisso de pouco de tudo professor você é adaptor ou gosta do UFC eu gosto inclusive eu fiz o Wesley eu ganhei um torneio aqui no Setor Marista é mesmo como é que foi esse torneio o pessoal não estava fazendo muita fé em mim porque eu sou do Karate e o Wesley o professor o Nogueira trouxe um professor que se chama Dias ele dá aula de personal aqui em Goiânia no Setor Marista e tal aí ele levou lá para uma academia que ele dá aula já há muito tempo para a gente participar de um torneio né aí nesse torneio eu consegui ganhar lá eu destaco bem nesse nesse Western você tem competições se eu tivesse oportunidade eu tenho 49 anos né mas o pessoal comenta que eu sou bom de porrada é mesmo entendeu eu tive a coragem de fazer uma porrada aí fazer um preparo e sair na porrada aí um amador entendi mas eu ia te falar e antes quando você era mais novo lá na sua na sua adolescência teve competições que você participou ou não fez mais por esporte mesmo não de luta não só de eu jogava muito redibol e sou conhecido em Duque de Caxi como um goleiro de redibol quase fui para a seleção carioca do Rio e foi muito bom o colégio instituto todo mundo lembra de mim até hoje que não passou nenhum goleiro igual esse pessoal comenta mesmo ah então quer dizer que você só então só ensina você não não é muito adaptar a prática da competição não no karatê nem no boxe no boxe eu ainda não fiz uma competição mas eu tenho até vontade de fazer eu sou mais é professor fiz o curso de boxe agora na luta eu fiz uma luta de west e ganhei um torneio ah entendi mas eu tenho vontade de lutar deixa eu falar pra mim fazer um MMA eu faço faço uma preparação então você acha massa o UFC então eu acho e se tiver isso aí põe uma oportunidade eu saia na porrada aí professor então vamos lá então você ainda não participou de competições então de MMA não eu só tenho só um um torneio que fiz de Wester de Sampo né e ganhei esse torneio tá então além de fazer karatê boxe Krav Maga você ainda mexeu com como é que você falou aí com handball rapaz o homem é completo você tá doido além do você falou pra mim também parece que você fez futebol de areia futebol de areia o seguinte o Rio de Janeiro ele tem um lado da zona sul que a zona sul é a praia tem a zona oeste e tem a Baixada Fluminense a Baixada Fluminense é Duque de Caxias Duque de Caxias pra quem não sabe é um patrimônio é um patrimônio histórico Duque de Caxias foi um soldado do exército né lá tem petróleo lá é a terceira renda do Rio de Janeiro é um município eu considero rico entendeu mas eu vou entrar esse lado da política mas tem muita coisa lá rica o Garrincha é jogador de futebol é lá de Duque de Caxias de Pau Grande é uma cidade do interior de Duque de Caxias Pau Grande Garrincha é de lá entendeu e você me falou vamos agora pra parte eu joguei futebol né também tentei ir pro Vasco a dona Neuza falecida mãe de Roberto Dinamite escrevi um bilhete pra ele ó tô mandando esse garoto pra ir e aí sabe como é que é a vida da gente né futebol também tem essa política lá dentro também então vamos pra parte social que é a que eu gosto que eu tô até criando vamos fazer um negócio aqui um leiro-leiro aqui pra gente conseguir movimentar umas cestas né lá pro Instituto Márcia Mello isso aí nós vamos ajudar vamos aí pessoal quem tá escutando a gente hoje vamos começar essa campanha eu vou começar forte nas minhas redes sociais né vou conversar com a Márcia Mello pra gente tá firme aí e pretendo ajudar vocês né a gente não tem muito mas a gente tem que ter o pouco que a gente tem a gente tem que dar um pouco também né então quer dizer como que funciona a arte a arte sua na no social você tem algum projeto social aquele que não cobra nada da criança e que vocês fazem pra elas tem eu comecei a fazer né pra gente ter um pouco de ajudar as pessoas sim eu tenho sim eu tenho um projeto sim e como que chama o nome do seu projeto eu não tô com ele aqui agora né não sei se eu trouxe ele não mas tranquilo eu não registrei não entendi mas assim o que que você faz dentro desse projeto social a gente ensina a disciplina né dos alunos e a gente ajuda essas crianças eu ainda não tenho eu não tenho patrocínio né então fica difícil pra mim o meu sogro uma vez ele citou pra mim que arrumava uns kimônios pra mim pra mim tá ajudando o pessoal esse pessoal mas aí com essa pandemia deu uma travada né a pandemia mas eu acho muito importante assim quando eu dava aula no projeto social acho que era mais sabe você vê aquela felicidade do aluno que você fazer você faz um lanche pra eles ali tinha alguns cara que as vezes até porque por causa do lanche não era nem por causa do treino não porque não gostava do treino mas é porque o lanche não tinha nem de casa então aquilo era alimento o único alimento que eles tinham as vezes entendeu e é um medo também de você ter tirado as crianças das drogas de outro caminho de né da droga edição eu fiz isso em Anikunz com uma escolinha de futebol ajudava as pessoas carentes ninguém pagava na minha escolinha e quem me conhece de Anikunz sabe que eu sou assim agora no Karatê eu ainda estou desenvolvendo e o Karatê o Karatê inclusive mesmo o meu presidente Brunet ele me incentivou Amaral vamos embora fazer um negócio aí né fazer um torneio pela sua academia né do João Amaral Vânia Amaral eu falei não eu vou ver essa pandemia ela atrapalhou um pouco deixa a gente tenso né é não essa pandemia aliás ela está mas eu mas eu tenho vontade está gravando né cada vez mais está aparecendo um outro agora eu tenho vontade de ajudar as crianças sim mas assim vamos quero que o senhor pense nisso que eu acho importante para o esporte para as crianças que estão aí na U pensa nesse projeto faça entendeu às vezes se precisar a gente vem aqui fala no programa a gente está precisando de um suporte nem que seja para um pão café da manhã né a gente às vezes a rádio é a forma mais bonita de você achar a rádio porque aqui tem muita gente escutando exatamente aqui é uma fonte de informações então quer dizer você ainda não me conhece né eu ainda mas você vai ouvir falar né e se depender de ajudar eu estou junto e quando tiver projeto montado pode vir aqui na gente que a gente vai passar o projeto para frente eu tenho projeto mas está lá em casa eu não desenvolvi por esse motivo né tranquilo mas professor estamos chegando agora na reta final do programa você tem algum abraço tem pode mandar abraço fica à vontade professor primeiramente Deus né e minha família e minha esposa né que eu amo muito né que me incentiva muito nesses projetos meus ela me incentiva muito é muito difícil né as artes marciais igual você estava citando quero falar também sobre o professor da ABAS né que é o Douglas de acupuntura que é um excelente professor quero também dar meus parabéns por Nogueira Veruísso Nogueira não pode esquecer ninguém né o Luciano o meu sogro também que estiver me ouvindo o Walter Paulo que é um cara que muito muita influência pelo menos na minha vida na área do esporte e me ajudou muito quero também agradecer a minha sogra também né por ser essa pessoa maravilhosa com a família e que ela faça atividade física e te dona Teca é dona Tereza faça atividade física dona Tereza dona Teca o Anderson falou assim eu preciso mandar um abraço pra ele o Anderson é um pensador o Anderson o Anderson pensador ele entra ele tem ele tem uma youtube né uma youtube pro pessoal entrar lá canal de youtube né ele tem um canal de youtube desculpa eu tô meio um pouco meio ansioso né mas ele tem um canal de youtube pro pessoal entrar lá e clicar lá né Anderson pensador né Anderson pensador Anderson pensador é o Anderson ele é meu aluno também né seu aluno de que ele é meu aluno de boxe e ele e ele é meu enteado e filho né ele é o filho da minha esposa ele não falou né mas eu vou falar a verdade né é um cara que começou a gostar das artes marciais né ajudou o boxe ele gostou muito do boxe né passa também o Cravo Magá pra ele e ele tá feliz com as aulas que ele tá pegando comigo né é um garoto muito bom de coração e eu queria que o pessoal entrasse na youtube lá no canal dele Anderson pensador por favor me ajuda o Anderson é um é um filho muito bom pra nós tá certo meu amigão tem algum recado algum abraço opa eu vou fazer um aqui também aproveitar que você está por aqui meu querido amigo e quero mandar um grande abraço logicamente pra Marcia Nelo que sempre está nos escutando quero mandar um abraço pra todos os patrocinadores da Rádio X e Z eu vou falar um pouquinho rapidinho aqui dos nossos amigos das pessoas que estão nos auxiliando nos dando todo o amparo até pra pra crescer os estúdios da rádio você sabe que muita coisa tá vindo né homem tem que estar vindo tem que estar vindo e olha só é agradecer a Dinastia Contado certo o escritório inteiro de contabilidade que está sempre ao nosso lado agradecer a Buena Tênis Club tá certo se você quer falar nós falamos muito de esporte no esporte interativo então temos palavras do tênis que é um esporte que agrega a sua mente ao seu corpo e também a sua imagem tá certo vamos agradecer a Marina Vitorino Marina Vitorino que é uma é uma confecção voltada né totalmente pra moda da mulher da mulher moderna da mulher empresária então é muito importante e agradecer também a todos os patrocinadores que fazem parte tá certo pra você ver todas as empresas que tem o selo de qualidade da rádio XYZ é simples é fácil é só você ir lá no Instagram do Facebook no Instagram da rádio XYZ oficial e ver patrocinadores lá estão com o selo de qualidade ou seja as empresas que nós confirmamos que são boas tá certo essa entrevista assim como todas as outras vão estar no YouTube e também vão poder ser vistas através das reprises que passam na rádio no Instagram também tá certo fiquem atentos vai lá no YouTube agora e coloca rádio XYZ e se inscreve tá certo para acompanhar todos os lançamentos pois é Danilo então hoje o treino foi bom demais rapaz do céu hoje nós estávamos com o cara rapaz o homem é profissional mesmo faz cara no magá boxe karatê eita professor o senhor está demais a minha intenção é mais é ajudar a sociedade e demora demora tempo para se aperfeiçoar esse esporte tem que ter uma técnica tem que ter uma técnica e tem que ter responsabilidade para você estar trabalhando com a saúde das pessoas também não é? é isso tanto que eu sou capacitado tanto na acupuntura e tanto nas artes marciais professor Amaral quero que mais uma vez te agradecer pela sua presença por ter doado o seu tempo para estar aqui com a gente nos informando nos dando essas informações importantes que a gente até não não sabia até onde que eu até onde que eu pude dar de mim eu pude fazer até onde vai meu conhecimento muito obrigado professor Amaral que Deus te abençoe e eu quero agora fazer os meus agradecimentos primeiramente a Deus por estar aqui nesse momento maravilhoso com pessoas maravilhosas com apoiadores maravilhosos Marcia Mello um grande abraço para você tá? que Deus te abençoe e ó nosso projeto está de pé vamos conseguir cestas para estar ajudando você lá no seu instituto tá bom? você pode contar conosco também olha aí para você ver tem mais um parceiro pode contar conosco que a gente corre atrás para ajudar eu e minha família e a gente sempre gostou de ajudar as pessoas mandar um abraço para o meu pai que está me escutando seu divino Gonçalves de Oliveira mandar um abraço para minha mãe uma mãe também para o Walter meu pai também meu pai também mandar um abraço pessoal lá de Nerópolis rapaz o pessoal está escutando nós a Lília um abraço Lília um abraço Itapirapuã também Itapirapuã Jeiel Débora obrigado pela audiência de vocês gente muito obrigado o próximo programa vai ser topíssimo também com o professor mestre de Jiu Jitsu presidente da Federação de Jiu Jitsu do Estado de Goiás muito obrigado por tudo viu gente pode falar não Acesse o nosso site rádio xxzfm.com Baixe o nosso aplicativo na Play Store e leve a rádio xxz pra todo lugar que você for Baixe agora mesmo rádio xxz siga rádio xxz no Instagram arroba rádio xxz oficial xxz tchau rádio xxz Obrigado.